Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, você é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia. Tô gravando esse vídeo em caráter de urgência, que é um hard news, então quero trazer primeiro aqui pra vocês, porque acabou de acontecer. O portal Leo Dias divulgou uma foto aonde o Rian estaria com a mãe do seu filho, a Giovanna Rock. E na matéria fala que o Leo Dias entrou em contato com o Rian SP. E segundo a matéria, o cantor admitiu a ação, mas apelou para que não fosse exposto, pois isso iria acabar com a sua carreira. Abre aspas. Ok, diz pro Leo que eu entendo, sei que isso é o trabalho dele, mas isso vai acabar com a minha carreira. Mas sou filho de Deus e sei que errei, e naquele vídeo mostra um cara que não sou eu. Fecha aspas. E minuto depois da postagem, o artista Rian SP ligou para a repórter do portal, Leo Dias, afirmando que gostaria de falar com o titular do site. Rian também questiona se a reportagem teve acesso a vídeos de agressão. Em nenhum momento o artista nega o caso. E bem família, até agora é isso que nós temos. É um hard news, então é bem rápido. O Rian ainda não se pronunciou nas redes sociais e tudo mais. Bem, só tem a foto por enquanto, então foi publicada a foto. E bem, eu sei um pouco como é que esses portais funcionam, principalmente o Leo Dias. Gente, eles vêm com o fato, e eles jogam o fato, por exemplo, com uma foto. E aí caso você negue o fato, vamos supor que o Rian apareça e nega o fato. Fala, não, daí foi só uma foto, e daí foi uma brincadeira, vamos supor. Aí eles vão lá e depois soltam a matéria com o vídeo. Então, é assim que funciona. É uma maneira de pegar mentiroso no pulo. Bem, eu sei disso porque eu já trabalhei em algumas produtoras de funk com alguns artistas um pouco grandes. Então, além do canal aqui ter feito ter mais acesso e mais conhecimento a isso, eu também já trabalhei na área. Bem família, é isso. Eu não vou dar nenhuma opinião sobre o caso, sobre o fato, porque nós não temos o fato, nós temos uma foto. E eu não posso dar opinião em uma foto. Isso seria errado da minha parte. Então é isso, se inscreve e ativa o sino que assim que tiver mais informação, eu trago aqui rapidamente, tudo bem? A nós agradece, falou.